Oi meus queridos, Paloma da PK Escola Canina, segue um videozinho do Tiberio, treinando aqui com a tia, ele tá de escola aqui, e a gente tá construindo também o comando do Place, reforçando os comandos que ele já tem, alguns truquezinhos inclusive, né? Embora o Tiberio more com a sua família num apartamento e não tenha caixa de transporte, ele já tem o comando de caixa, né? Agora a gente tá fazendo o Place, e ele tem alguns truques como rola, o andar entre as pernas, que ainda não está finalizado, eu treinei só um pouquinho com ele, como ele é bem agitado, ele está fazendo ainda na indução, mas ele estava com o corpo muito baixo nesse treino, então eu quero ele um pouquinho mais alto, mais posturado pra fazer esse exercício, então eu dei continuidade nos outros, e amanhã a gente pega firme só nesse truquezinho. E é isso, a gente vai sentindo o cachorro no treino, vai sentindo que ele vai fazendo o melhor e o que ele não vai, e aí a gente vai isolando onde ele não está 100% pra trabalhar de uma forma mais concentrada, né? Pra ter um bom resultado. A tia é chata, gosta dos truques e dos comandos bem feitinhos, então é isso, tudo no seu tempo, e em nenhum momento eu corrijo, né? Porque eu tô treinando com alimentação, então a tia gosta de trabalhar sempre de uma forma lúdica, divertida, num curto período de tempo, né? De treino, mas que seja sempre prazeroso e fique com gostinho de quero mais pro cachorro. Certo, meus queridos? Então simbora acompanhe a evolução desses peludos. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.